Bom dia! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu tô com a voz rouca, né? Acabei de acordar. Agora são 5 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. E, mas assim, com muito prazer, com muita dedicação que eu acordo pra fazer esse devocional, aproveitar que não tem barulho, e meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia? A nossa leitura hoje está em Salmos 4, que diz assim, Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Então, aqui a gente vê Davi sentindo paz, mesmo em meio a dificuldades. A gente vê ele confiante no Senhor, mesmo em meio de tripulação. Porque quando ele escreveu isso aqui, ele estava em dificuldades, ele estava fugindo do seu filho. Aí ele fala aqui, que naquele momento, Deus tinha colocado alegria no coração dele, mais do que no tempo em que havia bonança. Aí ele falou, em paz, eu posso deitar e dormir, porque eu sei que o Senhor me sustenta, o Senhor cuida de mim. Então, que nós possamos ter essa confiança também em Deus, esse relacionamento, essa intimidade, da mesma forma que Davi. Eu sempre busco seguir os exemplos de Davi, sabe? Sempre, eu amo a leitura dos Salmos, eu amo a leitura da história de Davi, pois ele me inspira em muita coisa. Então, hoje, nosso devocional é ter sucesso, é viver o propósito. Em Filipenses 4,19, diz assim, Então, aqui, a gente vê Davi clamando, né? É, Senhor, tem misericórdia de mim, ouve-me quando eu clamo. Já no meio da oração, ele fala, né? O Senhor ouvirá quando eu clamar. Sabei que quando eu clamar, o Senhor vai me ouvir. Então, quando vocês estiverem com preocupações, com perturbações, fiquem inquietos. Conversem apenas com Deus na sua cama, né? Tenha um momento no seu quarto reservado para com Deus, mas não saia do propósito. Não saia do propósito que Ele te chamou. Amém? Aqui diz assim, ó. Vivemos em uma cultura saturada de falsos ensinamentos sobre o significado de ser abençoado. O mundo nos ensina que ser abençoado é possuir muito dinheiro e muitos bens. E a busca por riqueza, por muitos, é estabelecida como sentido da vida. O mundo vem definindo bênção como reter e possuir. No reino de Deus, a verdade é que ser abençoado não tem a ver com o quanto uma pessoa tem financeiramente, mas sim com quem a pessoa é. Ser abençoado é cumprir o seu chamado, viver na presença de Deus. É aquele momento que Davi está vivendo, né? No seu momento de angústia, ele estava ali, de joelhos dobrados, com o rosto no pó, clamando ao Deus que ele sabe que resolve o seu problema. Como é bom estar na presença do Pai? Ele nos protege. Eu nunca senti o abraço de um Pai biológico, mas quando me entreguei a Deus Pai, senti quanto eu sou amado, querido e bem-vindo. O nunca senti o abraço do Pai é o autor que está dizendo. Graças a Deus, eu já tive o abraço do meu Pai, né? E voltei logo, logo também, né? Porque em março, em nome de Jesus, eu pretendo ir visitá-los. Para quem não sabe, o meu pai e a minha mãe moram no Piauí, então, logo, logo estarei fazendo o devocional de lá, em nome de Jesus. Então, vamos voltar aqui à leitura. O abraçar de Deus Pai é algo magnífico que não tem explicação. É um colo que nos aquece e nos faz sentir amados, aceitos e queridos. Em um mundo onde muitos são aceitos somente por aquilo que tem. E o Pai, não importa o que a gente tem, não importa o que não tem, Ele é Pai, Ele nos ama, né? Então, nós que somos mães, somos pais, a gente vê que nosso filho vem chorando, ai, ele está brincando, de repente ele caiu, tropeçou, mas, e vem correndo para a gente, a gente pega no colo, a gente ama, não importa se ele vem sujinho de lama, não importa como ele venha, a gente ama, a gente quer abraçar, a gente quer cuidar, e assim é o nosso Deus. Não importa como nós venhamos a Ele, como nós estejamos, Ele quer cuidar de nós, quer nos abraçar. Mas Ele diz, olha, mude a sua vida, mude a sua forma de ser, não continue fazendo o que você estava fazendo, né? Perceba que como Deus, o termo sucesso, tem uma conotação diferente da nossa. O Senhor nos ama e nos quer ver prosperar, mas prosperar na presença dEle, pois Ele é um Deus que supri todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. viver o céu na terra ou ter êxito só é possível quando permitimos que Jesus Cristo tenha o papel principal na nossa vida e todo o demais ocupa um papel secundário. hoje, domingo, dia 8 de janeiro, é um dia perfeito para você viver plenamente a melhor versão de você, vivendo a plenitude do seu chamado. Para o que Deus te chamou? Para o que seu coração ferve? Deixe aí nos comentários. E faça, se entregue e você verá o quão maravilhoso é. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas vai ser gostoso. Eu tenho certeza que vai ser gostoso quando você olhar e falar gente, foi eu que exerci isso, foi eu que fiz, eu superei esse desafio. Vai ser muito bom. Gente, eu estou falando com vocês aqui, mas o Espírito Santo está falando comigo, porque esse ano eu tenho desafios. esse ano eu tenho desafios no ministério, eu tenho muitos desafios. Então, assim, eu sei que Deus está falando comigo também. Assim como está falando com você, para que você exerça aquilo em que você foi chamado. E a palavra-chave de hoje é o suprir. Deus suprirá as suas necessidades e você será abençoado e próspero em comunhão, próspero no relacionamento com Ele. Então, medite nesse dia que a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. Então, o falso evangelho nos ensina que nós temos que ser os melhores da Terra, que nós temos que ter, que ter e que ter. Mas, o evangelho verdadeiro me ensina que eu devo ser. Eu devo ser autêntico, eu devo ser intencional, eu devo ser operante na obra do Senhor, no nosso relacionamento com Ele. Isso sim é ser próspero. Isso sim é prosperidade plena. E isso é ter sucesso, viver o propósito ao qual você foi chamado. Amém? Não fuja disso. A gente tenta fugir, mas não consegue quando a gente tem um anseio por manter um relacionamento com Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nesta manhã, eu quero te louvar. Pelo Senhor colocar em nós, Deus, o desejo de fazer. Pelo Senhor colocar em nós, Deus, o desejo de ter esse relacionamento contigo. Pois, se os teus filhos estão comigo até agora, é porque eles desejam, eles querem aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Tem desejo de ouvir a tua palavra. E nessa manhã, que o Senhor possa, Papai, suprir as suas necessidades. Que eles possam crer, como Davi creu, que o Senhor pode fazer. Que o Senhor pode agir, ó Pai. E que eles possam dizer, como Davi, em paz, eu me deito e durmo, pois o Senhor me sustenta, pois o Senhor me supre. Que nós possamos ter essa confiança depositada em ti e nunca dizer não para o teu chamado. Que nós possamos estar dispostos, ó Deus, a cumprir, Senhor, com a tua palavra. Que nós possamos estar dispostos a ir onde ninguém quer ir, a fazer o que ninguém quer fazer, Senhor. E assim, Jesus Cristo, nós possamos, Papai, ouvir da tua boca. Vinde, bendito de meu Pai. E entrai pela porta estreita. Isso é maravilhoso, Jesus. E eu quero ouvir isso, Senhor. Eu quero ouvir, meu Pai. E eu quero morar contigo, reinar contigo, Senhor Jesus. Como está escrito na tua palavra, Senhor. Que aquele que vai, Senhor, gemendo e chorando, Senhor. Fazendo o teu chamado, cumprindo o teu propósito, voltará, Senhor, com as mãos cheias, com os seus molhos. E voltará sorrindo, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Que quando nós voltarmos para casa, nós voltaremos sorrindo, Deus. Logo, logo, nós estaremos juntos contigo, Papai. Essa é a nossa esperança. Morar contigo no céu, Pai. Esse é o nosso desejo. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Estamos em treinamento, Senhor, nessa terra, Papai. Estamos rumo a cião. E isso nos alegra. Isso deixa o nosso coração cheio de vida. Cheio de alegria, Pai. Que nada nessa terra nos importa, Jesus. O que mais nos importa é mantermos a nossa comunhão contigo para muito breve estarmos em cião, ó Deus. Deus, Pai, obrigada por cada vida que ainda está comigo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo, Pai, para a sua glória. Que essa palavra venha, Pai, alcançar muita gente, Deus. Em nome de Jesus, Deus, obrigada por esse domingo maravilhoso na Tua presença, Pai. Amém. Deus te abençoe e para aqueles que vão para a escola bíblica dominical, vá com o coração cheio, com o coração aberto para aprender a Tua palavra. E aqueles que vão ficar com a família, fique com a sua família, aproveite com o coração aberto. Amém. Então, que Deus te abençoe e agora tome o seu cafezinho com Deus, Pai.